Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um videozinho Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Que família do céu, me falaram muito, reage a esse vídeo do Voicemakers Voicemakers é... é sensacional Meu Deus, cheguei até a bugar E hoje a gente está aqui para reagir a isso Se você assistir, eu não vi, eu não vi, real oficial, eu não vi Então vai ser a primeira vez que eu vou ver Eu amo Jujutsu Kaisen, então tudo casou E eu já assisti muito, mano, curti muito as animações, enfim, as dublagens aí do Voicemakers, beleza? Então dado o recadinho, o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original Crédito pra eles, né? Então vão lá no canal deles e falam Rafa Nunes, reage o teu vídeo Ai, eu só venho, gente Enfim, salve, salve pra equipe do Voicemakers Então é uma grande honra pra mim fazer um reactzinho assim Espero que vocês não derrubem o meu vídeo Enfim, gente, já vamos pra tela de react Não esquece, o primeiro link na descrição é o vídeo original Já se inscreve aí que tem um monte de coisa legal aqui no canal Vocês vão curtir, beleza? Então bora lá Já deixei meu likezinho aqui, né? Então vamos assistir, ó Alô, queria saber como é que tá meu avô Nossa, rimou Nossa, rimou de novo Ele tá bom Já foi tarde, já não aguentava mais trocar a fralda daquele gargão Eu já troquei tua fralda quando tu era bebê também, seu desgraçante E tu cagava mais morto que galinha de sítio Beleza, véi, vou malhar Tchau Ai, escola, péssimas lembranças Graças a ela me tornei gótico e sombrio Com orgulho Então é aqui que esconderam o objeto incapirotado Qualquer otário veria isso Só sendo um imbecil pra não ver Ué, porra Cadê? Por que que eu não tô vendo nada? Ah, véi, não acredito que eu me auto-xinquei O dedo não tá aqui Ah, então deve tá no seu cu Previsível Desculpe, eu brinco, mas eu tô falando sério Foi mal Mas já procurou ali Aonde? No seu cu O cara tem algum problema Caraca, desligou na cara do professor Que danadinho Danadinho Vai se lascar, porra Aqui, vovô, ele trouxe uma florzinha Já que o senhor é todo mulherzinha Vai dar o cume? Aí, vovô Sabe os meus pais? Ah sim, os seus pais Tem uma coisa muito importante pra falar sobre ele É sério que não deixaram nenhum dinheiro na poupança? Porra, tô mal a fim de comprar um PS5 Não tem um centavo Maldito imposto Esse moleque não tem salvação Itadori Me escute Peraí que eu vou me virar aqui Se ficar melhor pra peidar Que nojo Itadori Você é forte Mete o louco, rapaz Aproveita que é jovem Mete o louco Ainda consegue tomar banho sozinho E não importa as regras que imponham ou limitações Aproveita que só se é jovem uma vez Taca o foda se mete o louco Carai, vovô Gostei, hein? Vou começar a meter o louco agora Bora, tô nem aí se você tá com câncer no cu Vamo passear Vamo passear Vamo tomar um sorvete Baixa o Tinder aí Bora pegar umas coroas junto E aí, você embora, vovôzão? Boa Alô Oi Alô, son O velho Morreu peinando Tá fedendo tanto Que parece que se decompôs já Tô segurando a respiração O máximo que dá Sinto muito pelo seu avô Tudo bem, a conta tava cara aqui mesmo O velho não queria ir nos tuis Vê se pode Tem mó cara de youtuber com esse cabelo rosado Vem aqui no escurinho comigo Eu, hein? Sim Me chama Bruna Sonda Isso, moleque Pera aí, pera aí Ah, meu Deus, propaganda Não, propaganda a gente corta Pera aí Rápido Enquanto isso, mano Tá muito bom Deixa o like aí Deu, pera aí Agora a gente volta Mas enfim Deixa o like E gente Caraca, mano Tô morrendo de... Na moral Bora lá Eu quero que você me devolva isso aqui Oh, que fofinho Ai, eu adorei, véi Ô, porra Calma aí, calma aí Tá, é isso aqui Que isso aí? É um baseado bem bolado? Que porra de baseado É o dedo do capeta Você e seus amigos figurantes Estavam com ele Ih, então já fumaram Não é um baseado pra fumar, moleque É o dedo do capeta Já falei Beleza, então bora achar Mas aí, cara Por que você quer esse dedo, hein? Me fala aí Vai enfiar no cu, é? Que que foi? Você vai enfiar mesmo? Meu irmão Tu não pode conhecer o Gojo nunca nessa vida Senão o mundo vai explodir com essa fuleiragem de vocês dois juntos Correr, mano? Você não tem uma moto, não? Tem maior cara de motoqueiro Não tenho nem carteira Tá foda pra caralho, subi Ah Que que é isso, rapaz? Cheguei no limite do jogo Paredes invisíveis? Eu sabia que a gente tava numa simulação virtual Você já viu Matrix? Roubar galinha me ensinou como pular isso aqui facilmente Oh, quero ir também Parece que vai ser do caralho Não, maluco Se você for, você vai morrer Mas assim que é bom Se viver, é história Ahn... Não Vega, let's go e cereal Let's go e cereal Parece que o rolê lá tá massa Uma luz saindo de lá Tá tendo até globo de luz Se tocar Black Eyed Peas é sacanagem I gotta feel it O que? E não importa as regras que imponham Ah, mano, isso é emocional, gente Deixa o like aí Aproveita que só se é jovem uma vez Taco foda-se e mete o louco É, caralho Só se vive uma vez Eu não quero chegar aos meus 40 anos Com filhos E não ter nenhuma história pra contar Oh, filho da sua idade Eu fiquei no computador jogando jogos E reclamando de bugs Não Eu quero contar que eu fiz besteira pra caralho E proibir eles de fazer Porque eu vou saber Como é ser virado na desgraça Quero contar que morri várias vezes Desci a ladeira dentro de um lixão Fiquei loucão de cheirar cetona Peguei todas as SP Não, calma Isso aí, isso aí Eu acho que não Mas enfim Não vai ter limites pra mim Eu sou novo Eu vou Ah, eu vou Veter o louco nessa porra Vem pra essa moça aqui Oh, tá fofinha dormindo Não se apaixona não, hein Que um aventureiro não tem tempo por amor Pexx Poetic toque Você não tá com medo? Não É que tipo Você acabou de ver um monstro De boa Um demônio maldito Suave Tu caiu do berço quando era criança Pior que sim Ih, olha o dedo É Passa pra cá Cinquentinha Que? Cinquentinha, pô A onça, tá ligado? Que mané cinquentinha, tá louco? Não vou te pagar por isso Mas foi o que peguei Pagou o trampo aí, mano Moleque, me dá logo essa merda Vim então e a gente não fala mais disso Pexx Oh, calma aí, calma aí, calma aí Rala peito, fio Eu te ajudo Que ajuda o que, rapá? Você é só um moleque com cabelo de Hello Kitty Eu sou um feiticeiro jujutsu treinado há anos Que merda Não consigo nem fazer o jutsu Digo, o jujutsu Que mané jujutsu? A única coisa que eu manjo é de jiu-jitsu Deixa só eu dar um armilote nesse maluco Ai, meu pâncrex Sai daí, porra Vai gravar a dancinha em casa Ah, para, porra E diz aí, quem na vida já lutou contra um bichão desse? Depois eu vou poder contar a história pra geral Participar de uns podcasts, pá Não se você morrer Isso é detalhe, cara Porra, esse bagulho tá fedendo pra caralho Seja lá o que faça Não coma essa porra Além de ser amaldiçoado Vai ser um nojo O maluco nem limpa as unhas há séculos Deve até ter coçado o cu Aí, na moral Quantas pessoas podem dizer que comeram o dedo do capeta? Só eu, véi Chega de pensar nos detalhes Tem que meter o louco E foda-se Noite Alguém tem água Acho que tô engasgado Eu acho que eu devia ter mastigado Burro pra caralho Um olho no anime E outro na legenda Ah, que lua bonita Uma pena que ela me lembra da Luana Ah, Luana Eu estou de volta Que vale a camisa nessa porra? Quem tem o shape? Não precisa de camisa Vendo que a gente tá Quando fui selado O Goku tava prestes a virar Super Saiyan 3 Maldição, não pude ver Mas agora eu tô de volta Para tornar tudo Gente, eu vou ter que arranjar uma TV E colocar uma antena E ficar ligado nos canais que vai passar Ah, também tô doido pra rever chaves Que saudade Então, não sei se você sabe Mas não precisa mais de TV Tem tudo no site de stream E stream? É, tipo a Crunchy Peraí, não tô me pagando Não vou anunciar de graça Mas tem um monte Como assim? Tu era as antigas, né? Não sei que ano Mas eu sei que tu é Deixa eu te atualizar Chaves não passa mais no SBT O quê? A TV Globio morreu É o quê? Ah, e também o Gugu morreu O quê? Mas quando que? Como que? Quanto tempo eu dormi? Não sei não, hein Mas hoje você provavelmente É o que a galera chama de boomer Ou cringe Ou sei lá, porra Maldição Gustavo Lima, eu e você Não, faz isso não, irmão Eu tô limpo Bora até me revistar se quiser Mas cuidado na hora De pegar lá embaixo, formado O que eu faço? Se eu pudesse, pelo menos Compraram uma cueca Da Calvin Klein Que? Foi comprar ali no shopping Cara, você não vai acreditar No quanto tá custando 20 conto uma cueca É só de meme Hoje tá mais caro Ainda mais se você quiser Algo de qualidade Sabe que a cueca Tem que ser boa, né? Pra suportar A minha gigantesca rua Epa Sensei, o momento é tenso Caramba Tragédia Como um bom brasileiro Eu vou filmar Ao invés de ajudar Fica parada aí Hihihi Uhuhu Hihihi 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 Galera Enquanto a gente passa a propaganda Aqui mais uma vez Que não tá pagando nada Pra gente Deixa o like aí Se inscreve no canal Espero que vocês estejam Se divertindo tanto quanto eu Porque, mano Na moral, tá muito bom Então vamos continuar vendo aqui E, mano Sensacional Parabéns pra toda a equipe Puta que pariu Vamos lá Hihihi Aí, cadê o dedo? Posso fazer uma pergunta? É claro Não dá nada se eu tiver com medo, né? Não dá mal digestão Nem nada E tal É mole Então vem pra cá Esses dois seriam perfeitos Um pro outro Segura aqui, Megumi Tem outra coisa aí Além de cueca Que? Alguma maldição? Não Tem também as camisetas A loja Voicemakers É, menino Então proteja isso com a sua vida Ah, as camisetas de laça Uma beleza Com o tecido premium Você se sente tão confortável Tem também aqui O Energético Gamer, mano Da Rocks Energy Cupom de desconto Rafa Nunes Dá 15% de desconto Tô aproveitando a hora do merchan, né? Ah, bora lá Além disso é mó macio Elasticidade Você não precisa passar Dobrar Que mané camisa Eu não gosto de camisa Qual é, mano? Tô vendado E tô te dando um olé Vai no telefone Porque não se garante no foco Como meu aluno Tá me assistindo Eu vou ser desumilde um pouquinho Roda, roda, Jiquiti Ele é ridiculamente babaca Ele não tá só lutando Tá também se amostrando Se amostrando Ai, 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 ai Eita, porra Vai quebrar tudo Desastrado esse menino tatuado, hein? É, não me deixe opção Vou ter que usar o braço da punheta A força da punheta Já dizia um clássico Se fodeu, se fodeu O problema é seu Dudu T, Dudu T Quem é corno vai infartar Ai, meu coração O maluco tem defnode? Que porra Só Ah, não O Neymar caiu de novo Deu certo? Não Você vai morrer Vou morrer? Infelizmente Nossa Quanto tempo eu tenho? Uma hora Ah, de boa Então é tempo de comer E pular na piscina Pra ver se a gente morre mesmo Vai meter o louco mesmo? Claro Só se é jovem uma vez, pô Cara Eu gostei mesmo de ti, véi Vou te levar pra casa Você vai ser o meu novo melhor amigo Que isso? Foi Não é assim que faz amigo? Gostou levar pra casa? Eu estive fazendo amigos errados esse tempo todo Vou ter que tirar eles do porão Vou ter que tirar eles do porão, mano Caraca, moleque Muito top O roteiro Carlos Daniel Direção Carlos Daniel Edição de vídeo Carlos Daniel E Gabriel Matias Mixagem Gabriel Matias Adaptação de animação The Fault Sun E Lobo Gelado Mano Tem mais gente envolvida aí? Aí, ó Os dubladores, né, mano? Muito importante Aí, ó Vamos ver todo mundo, mano Bartolê aí se você tá com câncer no cu Vamos passear Carlos Daniel Vamos passear Vamos tomar um sorvete Pra gente nem Pra pegar umas coroas junto Quando fui selado O Goku tava prestes a virar Super Saiyajin 3 Também tô doido pra rever chaves Matheus Lopes fez o Gustavo Lima Em você Gustavo Lima E o veinho também E tu cagava mais morto Que galinha de sítio Caraca Você tava deixando, velho Era só um teste Ele tava deixando Beijar ele Rapaz Cara, incrível, moleque Opa, tem pós-crédito? Peraí Então eu vou morrer Ah Ufa Vamos te matar Hein? É diferente A questão é que você não pode ficar vivo com o dedo no seu Ó No estômago Danadinho Sabe como é, né? É o dedo do Sukuna O capeta dos capetas O mochila de criança O rabudo tinhoso Eu não tenho outra opção? Tem, você vai adorar Pega todos os outros dedos do Sukuna E enviar no... Uou No fundo da goela Que foi? Tava pensando besteira, né? Danadinho É Então Você come todos eles E aí então Vocês me deixam ir Te matamos mesmo assim Não tem uma opção que eu não morra? Tem uma Opa Qual é? Não, pera Não tem não Nossa, que vacilo É Então vamos ter que comer esses dedos aí, né? Ih, rapaz Vai topar mesmo? Claro, né? Já comi um e foi louco pra caralho Imagina todos os dedos Deve ser doideiro Bora meter o louco mesmo, foda-se Não pode mastigar, hein? Beleza Nem limpar De boa Vai engolir com unha e tudo Sem manicure Vamos nessa Vai botar tudo na boca mesmo? Vou Pera Uh, danadinho Danadinho Ah, mano, muito bom Galera É com esse... Pera aí, até muda a tela, mano Você tá maluco? É com esse videozinho Que a gente se despede aí Espero que vocês tenham gostado Porque, mano Foi bomba garalho Então era isso Deixa muito like Se inscreve no canal aqui Se tu quer mais vídeos como esse Comenta aqui um outro vídeo Que vocês querem que a gente faça react Beleza? Então valeu Falou E fui E fui Vamos lá.